O Instituto Chico Mendes está procedendo estudos em outras áreas, além da Amazônia, para ampliar as áreas protegidas, federais, e também estimulando os governos estaduais a criarem novas áreas, que é o que está acontecendo hoje no debate com o Parque Nacional ou Estadual da Gandarela em Minas Gerais. Rio mais 20. Cobertura completa aqui na MBR.